O Evaldo, na imagem ao lado da fisioterapeuta que cuida dele, teve covid, mas nem chegou a ser internado. Acreditou que estava bem, mas muito tempo depois, sentiu que não conseguia respirar direito e procurou ajuda médica. Fiquei com 60% não comprometido, eu tinha muita fraqueza, dor de cabeça, eu ficava muito tonto. O que aconteceu com o Evaldo, acontece com muitos pacientes já recuperados da covid. Alguns sintomas continuam depois da doença e outros até se agravam. Muitos apresentam, além de alterações respiratórias, fadiga crônica, muita fraqueza, dor de cabeça, alguns estão tendo comprometimentos neurológicos e também a literatura está muito grande em relação a isso, problemas cardíacos. Essa situação se repete com tanta frequência que a Secretaria de Saúde do Estado estuda criar ambulatórios médicos especificamente para tratar pacientes que tiveram a covid e não se livraram das sequelas. Evaldo não conseguiria sozinho sair da crise depois da covid. Tudo que foi recomendado para ele fazer em casa era impossível. Mas era a distância, não deu certo até que a gente foi indicado para a gente procurar, porque no meu caso tinha que ser feito, acompanhado, porque quando eu fazia os exercícios, minha saturação caía e eu ficava muito mal. Evaldo está agora na reta final do tratamento. Graças a Deus estamos quase terminando e acredito que logo, logo está 100% e voltar à minha vida normal, que antes estava difícil.